Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Jump Force, vamos continuar nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power Buster super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, clica aí no sininho galera, bastante like, bastante comentário E hoje estamos de Mago Negro, nosso personagem tá de Mago Negro do Guilherme aqui, velho Vamos continuar aqui o nosso modo história, velho, pra não demorar tanto, vamos pegar aqui um meio de locomoção mais rápido E a gente tá de Mago Negro, velho, vamos ver o que vai rolar aqui, velho Aqui não dá pra gente ir, eu sei que aqui tem uma parada pra gente ir desse lado, velho Vamos tentar continuar nosso modo história aqui, qual lado, onde que é Ali ó, vamos falar com a Rúquia E aí Rúquia, beleza? Beleza, tudo bem? Bastante like aí, compartilhamento galera, pra ajudar aí, velho, a nossa série Vamos lá, gente, Mago Negro ficou top, hein Blá, 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 blá O que está musmurando aí sozinho, Deco? Ah, eu estava fazendo isso em voz alta? Em que você estava pensando? Bom, é meio bobo, mas eu estava imaginando se Se o seu gelo e o fogo Se o seu gelo e o fogo do Sábukolê disse, quem venceria? Do que está falando? Pra que pensar nisso? Ela tem razão, somos aliado, não precisamos competir Ah, é verdade, sinto muito Esqueço o que eu disse Além disso, se a gente lutasse mesmo Eu ia vencer A Rúquia é mala, né? Você ia vencer? Não me faça rir Já que é assim Que tal tirar isso a limpo? Aqui agora Ops, acendi a chama do competitivo Ah, não, porém Não parem Eu não queria que isso acontecesse A culpa é minha por ter exagerado Cobra Pode ficar de árbitro? Sim, por favor, cobra Ok, vamos ficar de árbitro Vamos ver quem é que vai ganhar aí O gelo da Rúquia Ou o fogo do carinha lá Do irmão do Luffy, velho Ah, bom, ah Desculpe por te envolver nisso Mas você entende, né? O fogo do Sábukolê A Mera A Mera Mera Nomi É muito importante pra ele Mas pra Mas pra um Shinigami como eu A Zanpacto faz parte do meu corpo Ele não teve a intenção de ofender Mas não posso deixar isso passar Ele está atrasado Até quando vai me deixar esperando plantado aqui? Chegaram Os Vênus apareceram Vamos, cobra Obrigado por vir Sua ajuda é muito bem-vinda Não se preocupe Nós cuidamos disso Vamos lá Vamos derrotar alguns Vênus aqui, velho Só está aparecendo o Vênus Eu quero que a história se desenrole mais, velho Vamos lá, vamos lá Estamos de mago negro Kaioken Boa, já usamos o Kaioken aqui Toma seu verme Kaioken Kaioken Mais um Fica vacilando aí Pra ver se eu não te pego Boa Vai usar especial Certeza Calma Calma Sabia Sabia que usar especial Sempre usa Ai, eu vou trocar para a Rukia Eu quero ir com a Rukia Pega nois E no mais Boa Congelei Congelei nada Ele desviou É certo Tome no mais Muita hora nessa calma Ai, cara Eu estou enchendo o poder Calma Deixa eu encher o meu poder, verme Pega nois Bancai Defende, Rukia Defende, Rukia Cara, eu estava na defesa, mano Como que me pegou Boa Mal, eu estava na defesa, velho Está roubando esse jogo Beleza, vamos lá Derrotamos os Venom Será se eu vou lutar agora Contra o Sabo É Sabo, né Ufa Vocês me salvaram Eu estava na maior enrascada Ai, ai, ai Chega de fingir Sei que aqueles vermes Não tinham chance contra você Percebeu na hora, hein Bom O que achou da luta De lutar ao meu lado Suas chamas são mesmo poderosas Mas nunca poderiam com o meu gelo Eu sinto mesmo Seu poder é belo e assustador Ao mesmo tempo Mas isso não significa Que eu perderia Então Que tal declararmos um empate Hum, certo Então empate Mas não serei generosa Da próxima vez Te devo uma Ok Declarar um empate Tudo isso para uma luta Contra um Venom Bobo Ok Vamos lá Agora vamos fazer as missões Lá do outro lado Vamos ver aqui no mapa grande Como Para onde que a gente quer ir A gente queremos ir A gente queremos ir ali, ó Naquele local A gente tem Aqui, ó Isso Queremos ir ali, ó A gente tem viagem rápida Fast travel Temos viagem rápida Então a gente não precisamos Percorrer todo esse percurso Chegamos aqui no local E mais load Ali, ó Tem uns caras conversando ali, ó Vamos escutar a conversa E o Light só de olho Cobra? Mano, esse Light tá mano Tá muito cabreiro, velho Tô muito cabreiro com esse Light Repete pra você ver Eu quebro sua cara Para com isso, Luffy Repito quantas vezes você quiser Todos que foram controlados Encontraram o Senji Antes de saírem Repito o que disse Senji, o que está vindo? Angela, minha querida Não foi nada, meu anjo Era só de brincadeira Vegeta tá desconfiado Hum, já falei o que tinha pra falar Mas guarde bem minhas palavras, Luffy Você vai se arrepender Tão desconfiando do Senji Cala a boca Tão desconfiando dele, velho Acho que já deu pra entender O que está acontecendo Eu quero que descubra O que eles estão tramando Mano, e essa Angela, velho Quem é essa mina Que apareceu do nada, mano? Velho, essa trama aí Tá começando a dar A dar frutos Vamos falar com o Senji aqui E aí, parça O que que tá pegando? Desembucha, mano Olá Cobra Cobra, bem na hora Tenho boas notícias A memória de anjo Está voltando aos poucos Sim, mas ainda São só partes desconexas Só consigo lembrar De uma rua na cidade Estava cheia de gente Então era bem movimentada Era feriado Então todos estavam Nenhum café Rindo e conversando Deve ter sido Deve ter sido Antes do ataque dos Venom Não conte a ela Que a cidade foi destruída Ok Como? Não é nada Enfim Isso é ótimo Continue logo, logo Você vai recuperar Toda a sua memória Obrigado, Senji Você é muito gentil Ele quer te pegar, filha Ih, alerta, alerta Nossa, olha só A hora Espera aqui Tá bom Curte-se Mano, essa mina Tá meio estranha Alguma coisa tem Que essa mina Que foi aparecer do nada Mas antes Vamos vir aqui Falar com o Deco E aí, parça O que tá pegando aí? Fala aí pra nós Que te afringe Quem está aí? Ah Desculpa Não queria gritar Desse jeito Você me pegou de surpresa Você também chegou agora, né? Quer patrulhar a área comigo? Só achei melhor ser útil Ajudando o que puder Ok Vamos patrulhar com ele Não que eu queira, né? Deve com certeza Aparecer um veninho aqui Um venho ali Mas, né? Mas nenhum caro de oficina, velho Pra nós lutar Fideco Ah Desculpa Fiquei tão chocado Que não soube o que dizer Meu mundo Também tem muita gente ruim Acho que é assim Em qualquer lugar Nossa, os venos Estão nem dando bola Pra nós Olha, venos Cobra Acho que não dá tempo Pra ficar triste Temos que trabalhar Temos muito Temos que trabalhar Velho Eu quero que a história Desenrola, mano Logo, mano Desenrole a história, mano Pra me poder Boa Toma Não é assim, velho Boa Mal, 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 mal Mal dia Toma Toma um socão na puça Lá Vem especial, sabia? Esse especial suga demais Você é louco Boa Boa, boa, boa Neve Teste Teste Toma! Boa! Ah, não, não! Ai, apertei sem querer, velho. Hold the room! Tô quebrando a defesa dele. Eu quero muito acertar, velho. Então vai de especial. Já que a gente não tá acertando o soco, vai de especial. Boa! Nossa, arregaçamos. Já que a gente não conseguiu fazer a troca de cenário com ele, então vai de especial mesmo, velho. Pô, derrotamos o Venom. Não gostei muito dos golpes desse Deco, não, cara. Achei os golpes dele meio painha. Ah, foi difícil do que eu esperar, mais difícil do que eu esperava. Não sei o que faria sem você aqui, obrigado. Eu nunca vou esquecer essa cena, nunca! Nossa, mano, ele se pressiona com tudo, o Deco, né, mano? Ei, cobra! Tenho vergonha de admitir, mas no começo eu não tinha confiança nenhuma. O Goku, o Luffy e o Naruto são tão incríveis, né? Então fiquei muito aflito pensando o que fazer para ajudar. Aí percebi que ficar preocupado não levaria nada. Então agora, então agora vou só dar o meu melhor para o bem da Jump Force. E não vou perder para você também. Ok. Ok, Deco. Hum, fraquinho, fraquinho a sua motivação. Fraquinho. Fraquinha a sua motivação. Achei muito fraquinha. E vamos aqui, ó, no First Travel. E vamos aqui, ó. Aí, ali é o lugar mais perto da onde a gente tem que ir. Let's go, baby! Teleporter! É embaixo, acho que a gente vai falar lá com... Eu sempre esqueço o nome dele, mano. É o... É, o Diretor Glover. Sempre esqueço o nome dele. Diretor Glover! Oi, parça! Teleporter! Acontece! Cumprindo! Isso vai acabar logo. Vamos lá ajudar todo mundo. Eita! O maluco é bom, hein, mano? Ah, eu também consigo! Aça é bom. Nossa, arregaçou. Ei, cabeça de alga É o seu dia de sorte, vimos ajudar Não precisa, né Ei, deu ruim Ei, o que foi? Ei, deu ruim demais Sobrancelhudo Ai, não, você também Ei, cuidado, o que você está fazendo? Parece que as coisas É séria, droga Vamos lá Acho que nossa única opção é lutar Vamos, cobra Vamos lá Que gracinha, eu nunca canso de ver heróis Brigando entre si Ele me arregaçou, velho Filo da mãe Vai ficar assim não Toma 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 Caiu quem? Peguei Calma, ele vai usar o especial, velho Estou pressentindo o perigo e o caos Vou até defender aqui, já Sabia? Ah, velho Calma, deixa eu recuperar aqui Ah, voa pra longe, seu verme Boa Vamos ver nosso especial se vai pegar agora Boa, pegamos Toma, verme Agarrei Toma Toma Caiu quem? Errei Perdeu, playboy Toma Eu vou trocar Eu vou trocar esse poder dele aqui Que eu não gostei muito não Isso do Barba Negra Boa, derrotamos ele aqui Aí Caramba, velho Os bichos chatos, mano Estão muito fortes Doeu, hein O Asta está todo arrebentado, velho Isso não tem graça Nossa Os dois caiu Você está vivo, sobressalhudo? Eu estou bem Finalmente acordou Cabeça de alga O que eu estava fazendo? Ah, foram Foram vocês que começaram Você não lembra? Não lembro de nada Entendi Acho que é melhor eu ir embora Olha lá Ah Ops Parece que fui descoberta Desculpe Eu adoraria ficar brincando com você Mas tem um assunto importante a tratar Vamos deixar para outro dia E ela vazou Acreditamos que a mulher que seja a mesma pessoa Piccolo viu em Nameku Zen Que seja a mesma mulher que Piccolo viu em Nameku Zen Está bem claro que ela é responsável pelos últimos incidentes Viu? Eu disse que não foi o Sandy Segundo o relatório do Cobra Esta mulher não dispunha de um livro preto Contudo Não há dúvida que seja extremamente perigosa Então recomendo muito cuidado O que o Light está fazendo aí, velho? Abram o olho com ele Estão dispensados? Abram o olho com o Light Eu só falo isso Abram o olho com ele Ih, olha quem está ali Ah Ah Kenny Galena O que houve? Nada Hum Ainda está hesitando? Hesitando com o que? Com a reconstrução do mundo? Não diga absurdo Não hesito quanto a isso É mesmo? Pois acho que hesito sim Você se questiona se está fazendo a coisa certa Hum Mas esse pensamento já é Mas esse pensamento já é errado Ninguém tentar fazer a coisa certa Tudo o que você faz se torna a coisa certa Entregue-se as trevas ardentes em seu coração Libere Liberte o ódio dentro de você Caramba, menina É mó mal Use esse poder para realizar seus sonhos Conquiste suas ambições Destrua o mundo Sim, é isso Mas não apenas destrua Recriá-lo Caramba, menina É mó do mal Beleza Já conversamos ali com todo mundo E agora vamos para onde? Já vamos apertar aqui no mapa Que a gente vai fazer Aqui Vamos para cá Para fazer aquela missão que está ali Antes de encerrar o vídeo por hoje Estamos dizendo A história está indo aos poucos A Angela ali O que essa Angela quer conversar comigo? Ah, olha só O que ela quer trocar ideia comigo? Olá, cobra Hum Por acaso você viu o Sandy? Não Entendi Deixa para lá Ih, alguns Vênus conseguiram entrar Eles já atacaram vários heróis Entraram dentro da base? Todos alerta, Máximo Caramba, Ita Eu estou bem É melhor você ir, cobra Nossa, os caras estão dentro da base Como que eles conseguiriam entrar dentro da nossa base, velho? Cobra, está tudo bem por aqui no momento Os danos reportados são mínimos Mas ainda é estranho O que foi, Light? Esse acampamento fica no centro das umbras Não deveria ser possível conectá-los lá de fora Detectá-los lá de fora Detesto dizer, mas posso concluir que alguém aqui deve ter informado nossa localização para o inimigo Quer dizer que temos um traidor aqui, Light? Que horrível Diretor, se um de nós fosse dar nossa localização para o inimigo, seria? Diretor, já cuidamos dos Vênus do lado de fora Certo, bom estar bravo Mas tem alguma coisa estranha nisso tudo Que reunimos estão sendo guardados Não, não pode ser Mas os pressentimentos costumam estar certo Além disso, só... Ih, olha quem está ali, o Senji Ih, velho, será que ele é o traidor, mano? Capítulo 5 Réplicas É bom ver que todos estão salvos, felizmente conseguimos se lembrar Infelizmente os Cubo Zubas haviam recuperado e agora estão com eles Levaram os Cubos Será que é o Senji verdadeiro ou é um clone, mano? Senji, acreditamos que o Senji seja responsável por trazê-los ao acampamento Não, nem pensar Você está mentindo Acalme-se, Luffy Não há provas contra as imagens Tem como ter adulterado Não dá para acreditar Pensei que os Vênus estivessem atrás dos livros pretos da Angela Do livro preto da Angela Mas na verdade eles queriam os Cubos Zubas Seja como for, quero que todos procurem o Senji E tragam de volta os Cubos roubados Uma decisão sábia, senhor Eu vou encontrar o Senji e tirar essa história limpo Pode ser um clone dele, velho Não sabe, ninguém sabe ainda, mano Pode ser um clone do Senji, mano Posso ser que ele não seja o traidor de verdade, mano O que vocês acham, rapaziada? Será que dá tempo da gente fazer mais uma missão aqui antes de encerrar? Ou será que o vídeo vai ficar muito longo, hein? Eu não faço ideia de quanto o vídeo está sendo Mas já chegamos aqui, velho Eu não acredito nisso O Senji nunca trairia a gente Eu sei, calma Luffy, fiquei sabendo que o Senji é um traidor Cala a boca, é mentira Tem certeza? Seu Pare com isso, Vegeta Luffy, se acalma Eu sei bem como que é acreditar no seu amigo Luffy, será que o Ibecil não está sendo controlado por um Cubo? Se for o caso, o que vai fazer? Ficar aí dando murro em ponta de faca? Acho que não É, eu vou achar o Senji e botar juízo na cabeça dele Isso aí Ficar preocupado não leva nada Ei, aguente firme, Senji Eu vou te salvar Luffy, espere Se você vai procurar o Senji, eu vou junto Acho que posso ajudar Ah, tá bom Você também vem, cobra Ok Ok, vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada Senão o vídeo vai ficar muito longo Tem várias missões agora no mapa Vou abrir um mapa grande aqui pra vocês verem Tem bastante coisa pra fazer Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Bastante like, bastante comentário Bastante compartilhamento Tamo junto Valeu, falou, é nóis, rapaziada Fui!